Ela me disse A gente se encontra na balada Ficou tão descontrolada Louca pra matar o desejo Só que dessa vez Vai ser diferente Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu liguei Atrás Outro saco cheio desse amor adolescente E não sabe o que quer E ficará sempre dando pra trás Não, não quero mais Agora é a hora De tentar algo novo No meio dessa história Só fiz papel de bobo Sei que não sou perfeita Mas não tenho saída Pra que ficar revirando Mexendo nessa ferida O mundo gira Essa é a lei da vida Só que dessa vez Vai ser diferente Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu liguei Atrás Outro saco cheio desse amor adolescente Que não sabe o que quer E ficará sempre E ficará sempre dando pra trás Não, não quero mais Agora é a hora Agora é a hora De tentar algo novo No meio dessa história Só fiz papel de bobo Sei que não sei Sei que não sou perfeita Sei que não sou perfeita Mas não vejo saída Pra que ficar Pra que ficar revirando Mexendo nessa ferida O mundo gira Essa é a lei da vida Essa é a lei da vida Agora é a lei da vida Agora é a hora E a lei da vida